Bom dia, gente. Tudo bem? Comigo não tá nada bem. Eu tô indo agora pra delegacia aqui. Meu irmão tá dirigindo o canto, eu comecei a dirigir. Pessoas, eu acordei agora de mano com várias ligações, principalmente do meu irmão. Mandou no WhatsApp, quando eu olhei lá a minha foto, lá nas redes, estamparam nas redes sociais. Estão me tentando me caluniar. Estão me divulgando como estuprador. Gente, eu não sou estuprador. Eu sou pai de família, eu tenho dois filhos. Sou evangélico, sou casado. Pessoas, o que aconteceu foi o seguinte. Eu estava fazendo uma corrida de Uber. Tinha pego um passageiro pra largar no Shopping Paralela. E lá mesmo eu tinha trocado mais uma corrida pra poder pegar essa pessoa que está aí me calunhando pra poder largar no Itapuã. Eu peguei, finalizei a corrida. Quando eu fui até essa pessoa, eu não tinha reconhecido ela ainda. Ela que me reconheceu, eu botei pela plataforma, escrevi. Cheguei, ela que me avistou, pegou o capacete. A gente foi. Quando chega na hora, eu só sei dois caminhos pra poder ir lá pra Dorival Caymmi, pra Itapuã. Um é aquele entrando pela beira Rio, e o outro é aquele do Trevo, lá na frente, depois da entrada do Shopping Itapuã, o primeiro retorno antes de ir pra Estela Mais. eu peguei, tava indo, entrando na rua, que é aquela ali, depuracinaleira que passa do bairro da Paz. E ela gritou, não, moço, por aí não! Eu peguei, parei a moto. Quando olhei pra trás, ela já estava sem o capacete. Ela estava sem o capacete. Eu parei praticamente em frente à quadra. Aí eu peguei, dei meia volta. Ela falou que já tinha sido assaltada, que quando entrou ali e tudo mais, eu entendi. Tanto que eu peguei, dei meia volta e saí. Eu nunca tinha roda passada por ali de noite. Eu peguei e saí, fui pra ela paralela, digo, eu vou pegar aquele caminho que eu sei que é aquele depois do Auto Shopping Itapuã ali. Quando eu tô indo pra lá, que tô indo fazer o retorno, ela gritou, não, moço, você passou, não é aí não, não é aí não, pare a moto aí. Eu peguei e encostei na ponta da curva praticamente. Ela entregou o capacete, saiu da moto andando e eu peguei e reportei pra Uber, botei uma estrela, botei que ela não pagou nada. Depois que eu não cheguei em casa, porque eu não consegui mais fazer corrida nenhuma depois daquilo ali, eu peguei meu celular, tinha o e-mail da Uber, eu escrevi, eu mandei o e-mail pra Uber, né? Eu mandei o e-mail de volta pra Uber explicando o que aconteceu. E, quando eu chego agora de manhã, eu me deparou com essa situação. Gente, pelo amor de Deus, ajuda a divulgar esse vídeo, mais um que você puder, pelo amor de Deus, porque eu tô aqui desesperado, eu não posso nem sair na rua. Tá a minha foto no perfil, a placa da minha moto no perfil, e todo mundo compartilhando eu como se fosse um estuprador. Todo mundo a favor dessa pessoa aí, que eu não sei nem quem é, não sei qual é a procedência, não sei quem ela conhece. Eu tô com medo aqui até de alguém passar na rua me reconhecer, tentar me matar, não sei se ela tem envolvimento com tráfico, eu não sei se ela tem envolvimento com pessoas que é polícia, que é marginal, eu não sei. Eu tô aqui, eu sou um pai de família, eu tenho dois filhos, eu sou evangélico, eu sou casado, eu sou de família, minha mãe é cristã, meu pai é cristão, minha irmã é trabalhador de bem, minha família totalmente, praticamente, é feita de pessoas de bem, e eu tô sendo agora praticamente caluniado, molestado mesmo, por uma meliante, isso não é uma pessoa, isso não é uma cidadã, isso é um meliante, tentando destruir a minha vida, tentando destruir a minha família, tentando acabar com a minha imagem perante a sociedade. eu nunca, nunca, nunca fui na delegacia, pra nada, pra nada, a única vez que eu fui na delegacia foi poder prestar um depoimento de um acidente que eu tive, de moto, que eu bati no fundo de um carro, mas isso não vem ao caso, agora eu tô sendo violentado pela internet aí, sendo divulgado como estuprador, pelo amor de Deus, dona moça, a senhora vai ser processada, vai ser processada.